rapaz tá observando aqui, você tá pegando erva aqui ó, tá vendo 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 aqui, aí isso aqui é meu amigo, ele não faz nada com você não, mas se cutucar eu cutuquei, não faz nada ó, cutuca ele, ó, futuco ele aqui, não faz nada, mas, mas agora mesmo aqui ó, o Michico tirando a coisa aqui ó, ele é meu amigo, rapaz, eles vieram tudo na minha cabeça aqui ó, tá vendo aqui, fiquei carequinha na hora ó, oi ó, caraquinha, fiquei careca ó, mas eu cutucro ele, eu não tenho medo porque eu não doi muito não, só te dá uma frescura doido te dá uma frescura para te dá vontade você ir para a cama, dormir, 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 dormir debuda para a cima, de perna aberta aqui ó, ó ó, eu cutucro ele, eu cutucro ele, não faz nada, porque é meu amigo ó, é o chumbin cara, ele é duro cara, você tenta tomar esvagalho assim, ele escapa só o ferrãozinho e monta em você aqui ó, ó, é meu amigo, rapaz, fiquei carequinha agora, fiquei carequinha com eles agora ferrou aqui, ó, o tempo da minha cabeça é o tudinho assim, ó, meu tempo da minha cabeça é o tudinho, é o tudinho mas fiquei careca, fiquei careca porque ficou careca, rapaz rapaz, me deu vontade até cagar, viu, me deu vontade até cagar aí fui pra cama, rapaz, fui pra cama, de tanto que ferrou aqui, que fui pra cama, me deu vontade pra cagar, de bunda pra riba, assim, fiquei de bunda pra riba, assim, rapaz, chegou, chegou a doer a feropa feropa aqui, ó, ó, carequinha na hora, chegou a doer a feropa, tá, aí, rapaz, me deu vontade de cagar na hora fui cagar na cama, fui cagar na cama, de tanto que deu frescura em mim aqui, ó, rapaz, ele não dói não só se dá frescura, aí você corre pra cama, caga na cama, você, é, aqui, ó, ó, fiquei careca, cara meu Deus do céu, que coisa absurda, ninguém acredita que eu tô falando, mas é verdade mesmo eu tô falando, mas é verdade mesmo, tá eu tô falando, mas é verdade mesmo, tá eu tô falando, mas é verdade mesmo, tá